Mas que cigana linda com essa boca de ouro, com esses olhos pretos já é rara que tesouro. Mas que cigana linda com essa boca de ouro, com esses olhos pretos já é rara que tesouro. Cigana, você é linda, corpinho de violão, você com esse sorriso tá enfeitando o salão. Cigana, você é linda, corpinho de violão, você com esse sorriso tá enfeitando o salão. Mas que cigana linda com essa boca de ouro, com esses olhos pretos já é rara que tesouro. Mas que cigana linda com essa boca de ouro, com esses olhos pretos já é rara que tesouro. Cigana com essa beleza eu vou te dar nota 10, e olhando desse jeito vai matar o cigano lé. Mas que cigana linda com essa boca de ouro, com esses olhos pretos já é rara que tesouro. Mas que cigana linda com essa boca de ouro, com esses olhos pretos já é rara que tesouro. Mas que cigana linda com essa boca de ouro, com esses olhos pretos já é rara que tesouro. Mas que cigana linda com essa boca de ouro, com esses olhos pretos já é rara que tesouro. Um abraço a todos os ciganos do Brasil! Meu gente, coração bom, hein? Obrigado pelo carinho! Valeu!